Discurso complexo, deixa que o homem é que faz. Não existe empregado doméstico, né? Não existe, não existe babá-homem. Não existe. Por que não? Exatamente. Por que? E eu acho que uma das reflexões do filme é que a mulher pode ser o que ela quiser. E o psicanalista Jorge Forbes, ele comenta que hoje em dia, na pós-modernidade, a gente pode mais do que a gente quer. Então, como filtrar todas as possibilidades que a gente pode ser e escolher o que a gente quer? Então, primeiro é saber que você pode querer mais os nossos limites. A gente se impõe em limites pequenos, né? Pobres. A mulher se sabota o tempo inteiro. Ela acha que ela não pode nada. E aí, por que tem culpa? Eu acho que a culpa é responsável, principalmente no caso da mulher, porque às vezes ela tem esse desejo, só que ela não tem coragem, porque ela fala, se eu fizer isso, eu vou sentir culpa.